Bom dia meus seguidores, boa tarde, boa noite para todos aí, pessoal avajada como estava, de mato, eu só lembro aqui umas duas contas aqui desse, para plantar milho, no tempo agora estava quando ia plantar, vou plantar umas duas contas aqui para ele, a gente vai plantar um pouco aqui para ele, a gente vai plantar um pouco, aqui para ele, a gente vai plantar um pouco não planta, não planta quem não quer, porque o tempo estava de plantar, quero deixar meu abraço aí para os irmãos Zadak, toma aí irmãos Zadak, vamos compartilhar o vídeo aí se inscreve, viu, toma junto aí meu filho Toma Vamos ajudar o canal aí pessoal, vamos ajudar o canal aí O canal está bem separado, entendeu Se inscreve, entendeu, ativa o sininho, deixa o like, o teu comentário, entendeu Fala aqui o YouTube pessoal, veja que nosso vídeo tem elevança, entendeu, que o YouTube veja que nosso vídeo tem conteúdo, isso é muito interessante aí pessoal, entendeu Vamos ajudar o canal aí, crescer aí, entendeu E aí 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 a plantar não é para todo mundo não pessoal bater de mão uma bicha é essa aqui ó uma três libras e meia isso é para quem tem talento na área da agricultura pessoal isso aqui ó a plantar não é para todo mundo não sempre eu aviso aí não é para todo mundo não pessoal é o seguinte nunca mais eu fiz vídeo aí com animal pessoal com animais porque eu estou ajudando um colega meu aí botar uma cena para na cadeira aí aí estou sem tempo pessoal entendeu aqui também tem que correr atrás de fazer uma fazer uma ui né pessoal por fora né ficar desempregado não estou ganhando nada no youtube aí não atingi a meta ainda atingi na minha meta entendeu aí na minha hora de construção civil eu cancelava ia tocar o pau para fazer canal vídeo top para a gente ir para o youtube pessoal o vídeo correto é isso aí mas eu não estou dando nada no youtube aí entendeu não atingi a meta entendeu aí chegará o que Deus quiser pessoal entendeu às vezes a minha vontade não é a vontade de Deus e às vezes a vontade de Deus não é a minha vontade entendeu entreguei na mão de Deus ele resolve tudo pessoal entendeu se inscreve nt em ação vamos juntos aí pessoal tchau